O meu passeio tem seis meses cantado Ainda não fica de batalha nenhuma Seis meses Passar bem de barra Perguntado Não sei perguntar Entrevista O gado ele não faz com uma ponta não Ele é bom O negócio da ponta tá aqui Depende muito do esterco de onde vem Tem um gado que fura produto no esterco É porque O gado Esse gado da nossa região mesmo Ele é um gado Também que fica muito exposto dentro da Da área E eles Tem umas polverias O gado chega e come aquilo ali E na hora que você negócio O meu mamão lá mesmo deu ácaro por causa disso O Claudio A gente comentou pouco isso O Claudio tá no processo de conversão orgânico Então por exemplo Ele já orientou uma coisa pra nós Que eu achei que era interessante Quando você trazer um esterco ou um adubo Você não traz e joga Você tem que levar Noventa dias Fazendo a compostagem Então tem ali uma aqui Mas a parada ali é natural O Ronaldo mesmo não vai comer gel orgânico Ele faz compostagem Espera noventa dias Porque o que tiver ali ainda Vai perder aquela Vai perder aquela Véia Porque vem muita coisa Quando você aplica Ivomec no gado As fezes dele Mata as minhocas Porque o Ivomec é pra matar velho Minhota é velho Minhota é velho Então você pega as fezes ainda novas Do gado que tem um vermic Soundcloud Como sempre nosso amigo Cláudio Mandando ver aí no cuidado Café no sistema agroflorestal Bom O segredo é aqui ó Essa parte Essa parte Essa parte Ela tá aqui Ela tá clara Então tem que levar Aqui O que ele vai escurecer O que ele tem o preto Vai ter vindo Vai ter vindo Faz luz É eu quero Depois Depois Lóg Fica Lóg Rápido Fim Lóg Fim Pai